189 dias para atingir 500 mil casos. Para atingir 1 milhão de casos, foram mais 86 dias. E para mais 500 mil casos, ultrapassando 1 milhão e 500 mil infectados, levamos apenas 64 dias. A variante encontrada na Índia, que também já foi detectada no Brasil, deixa as autoridades de saúde em alerta. Segundo o estudo, ela pode ser até 50% mais transmissível do que é encontrada no Reino Unido. O alerta vale principalmente para Belo Horizonte, que vinha registrando tendência de queda no registro de casos de covid-19 e passou a apresentar tendência de estabilidade dos números nas últimas semanas, em patamares muito elevados de acordo com dados do boletim InfoGripe da Fundação Fiocruz. Estamos com um volume de casos muito grande, consequentemente um volume de internações também muito grande e, finalmente, óbitos também muito grandes. E a gente tem que lembrar, a gente está ainda num cenário de que as internações associadas à covid, cerca de 30% delas acabam evoluindo para óbito. Ou seja, a cada 3 a 4 hospitalizações em decorrência da covid, um desses pacientes venha a falecer, mesmo tendo leito. E aí esse cenário ainda se tornaria ainda pior nas próximas semanas, caso a gente não mude o nosso comportamento para recuperar aquela tendência anterior de queda no número de novos casos. A gente não mude o nosso comportamento para recuperar aquela tendência anterior de queda no número de novos casos.